Com 65 anos, Maria Santíssima de Jesus Oliveira tem problema cardíaco grave. Internada no Cais Novo Horizonte, a idosa precisa ser transferida de hospital com urgência. A dona Maria chegou aqui no dia 29 de abril para fazer exames de rotina. E o médico detectou que a idosa precisa fazer uma cirurgia para colocar um marca passo no coração. E para isso, ela precisa de uma vaga de UTI. É aí que começou o drama da família. Minha mãe é hipertensa, ela tem esse problema de coração, que ela tem chagas. Ela tem problema na coluna, a cama está naquela cama e ela não consegue nem virar. Eu tive que fazer massagem nela hoje porque ela estava sentindo dor nas pernas por causa da cama, do problema de coluna que ela tem e não se resolve. A família passa dia e noite no Cais à espera de uma resposta. Meu pai tem 74 anos, vem para cá às 6 horas da manhã e sai daqui às 6 horas da tarde. Toma remédio, é hipertenso. Eu posso perder meu pai e minha mãe numa situação dessa. O Sandro foi até a Defensoria Pública pedir ajuda para conseguir a vaga para a mãe. A corrida é contra o tempo. A cada dia que passa, a chance da dona Maria sobreviver diminui. Ela pode ter morte súbita a qualquer momento. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a idose está no sistema de regulação classificada como prioridade e que segue na busca pela vaga para paciente. E aí Vamos lá.